Música A professora Marina começa o quarto semestre de trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta volta às aulas vem acompanhada de um reconhecimento importante. Marina é uma das sete vencedoras da 14ª edição do programa Para Mulheres na Ciência, uma parceria entre L'Oreal Brasil, Unesco e Academia Brasileira de Ciências. O projeto A Sobrevivência das Galáxias ao Longo da Teia Cósmica deve receber investimento de 50 mil reais. E a gente sabe hoje que as galáxias normalmente não evoluem sozinhas, normalmente elas estão em estruturas maiores, cercadas de outras galáxias, cercadas de gás que tem entre as galáxias e tudo mais. E esse meio onde elas estão afetam a forma como elas evoluem. E não está muito claro ainda como isso acontece e em qual circunstância. Então o meu projeto, o que eu pretendo dedicar à minha pesquisa nos próximos anos, é nesse ponto específico, é entender como o ambiente onde a galáxia está afeta a evolução dela. Marina nasceu no Paraná, cresceu em Santa Catarina e estudou em São Paulo. Acostumada a mudanças é daquelas pessoas que quando fala do trabalho, os olhos brilham. Com um sorriso largo, explica conceitos complexos de anos de estudo como se fossem simples. A caminhada como pesquisadora é longa. No meio do curso de Engenharia Elétrica, descobriu na Física o rumo que queria na carreira. Foi ali, acabou. Eu botei o olho no telescópio, foi a primeira vez que eu olhei no telescópio. E eu botei o olho no telescópio e eu sabia que era aquilo ali que eu queria fazer para o resto da minha vida. E ali começou, né? E eu comecei a frequentar o observatório, comecei a fazer amizade com o pessoal da Física, os astrônomos, em vez mais do que com os engenheiros. Dali em diante, mestrado, doutorado e pós-doutorado na França, onde ela estava até ser chamada na URGS há um ano e meio. Mulher, jovem, pesquisadora. O sentido do prêmio é o equilíbrio dos gêneros e o incentivo à entrada de mulheres no universo científico. E representatividade é tudo. Se as meninas veem a gente, elas pensam, eu também posso. E elas podem seguir. Se elas não veem, elas acham que talvez isso nunca passe pela cabeça delas. Então, com certeza, é importante. Com certeza, eu acho que o prêmio tem um papel fundamental, ainda mais porque não é só o prêmio em si, mas também é a visibilidade que lhe dá. Eu acho que isso é muito importante. A premiação será entregue no dia 10 de outubro, no Rio de Janeiro. O Vale do Taquari registra cinco casos de dengue nesse ano. Os três primeiros foram importados, ou seja, as pessoas contraíram a doença fora do Rio Grande do Sul. Mas com os dois casos recentes, foi diferente. Para nossa surpresa, semana passada, foi constatado dois casos autóctones, que foram duas pessoas no município de Teutônia, que contraíram aqui mesmo a doença. Casos que preocupam coordenador interino da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede enlajado. Os cuidados com o acúmulo de água devem ser redobrados. O principal, pessoal, é não deixar a água acumulada. Esse é o principal local de proliferação do vetor. Então, a gente recomenda essas questões que a gente sempre falou, aqui na questão de água acumulada em vasos. A questão, assim, também, que não é muito falada, a bandeja do ar-condicionado, que muitas vezes as pessoas ignoram, e ali contém água e também ele pode se proliferar. Inclusive, com essa questão, a gente até gostaria de ressaltar que não é por causa do frio que o mosquito não vai sobreviver. Ele sobrevive no frio. Foi comprovado já pelos técnicos. No Vale do Taquari, 20 municípios são considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Então, isso aí preocupa muito. Inclusive, a gente já está fazendo há muito tempo treinamentos com os municípios, com os agentes comunitários de saúde e com os agentes de endemias. A gente já está preparado e, assim, a gente sempre reforça. O principal foco onde acontece, onde o mosquito prolifera, é onde tem acúmulo de água. Isso aí é o principal e quem tem que combater isso é a população. Na manhã desta quinta-feira, várias regiões ainda tiveram temperaturas negativas e a ocorrência de geada. Nesta tarde, porém, o ar frio e seco que predominou nos últimos dias se afasta para o mar e as máximas sobem um pouco em todo o estado. Porto Alegre tem uma tarde de ventos fracos e com leve aquecimento. A temperatura varia entre 7 e 19. Em Santo Ângelo, na região das Missões, a mínima cai a 6 graus e a máxima chega aos 21. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, os termômetros ficam entre 6 e 18 graus. A Justiça Federal revogou a determinação para que o município de Porto Alegre suspenda a remoção de famílias da Vila Nazaré, na zona norte de Porto Alegre. A retirada das famílias é necessária para a continuidade das obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Em julho, a Justiça havia suspendido a segunda etapa dos trabalhos, até uma audiência que ocorreu no último dia 8 de agosto e que terminou sem acordo entre a concessionária do aeroporto e o Ministério Público. Desde os 9 anos, a Tânia não entrava em uma sala de aula, mas nunca é tarde para voltar. Decidiu buscar o diploma de ensino fundamental para dar o exemplo às filhas e buscar novas oportunidades. Ela iniciou há pouco na educação de jovens e adultos da Escola Monteiro Lobato. Essa opção de EJA no centro de Porto Alegre existe desde o início do ano. É uma parceria entre a Prefeitura e a escola, que é administrada por uma organização sem fins lucrativos. Nessa modalidade, é possível cursar os anos finais do ensino fundamental de forma gratuita. Hoje, isso tem uma pessoa que não tem o ensino fundamental. É muito complicado que ela consiga acessar ao mercado. Então, é importante isso. Nós, já nesse primeiro semestre, entregamos cerca de 65 alunos com a conclusão do ensino fundamental, para que eles possam conseguir um emprego melhor, para que eles possam aumentar a sua renda. Para se inscrever, é preciso ter cursado, no mínimo, até o quinto ano do ensino fundamental e ter pelo menos 15 anos de idade. Aqui, o aluno pode ter o diploma nas mãos em até dois semestres. Eles têm uma diferencial aqui interessante também, porque eles têm um tempo ainda menor do que no nosso EJA. Eles podem terminar os anos finais do ensino fundamental, do quinto ano até o nono ano, em apenas um ano. Então, isso é um diferencial importante. Nós podemos, então, com base nisso, também medir resultados. Medir resultados do que eles têm feito e do que nós temos feito. A ideia também de colocar alternativas diferentes, modelos diferentes dentro dessa oferta pública, é também de conferir resultados e ver o que podemos melhorar, tanto de um lado quanto de outro. Quem se interessou precisa correr, pois das 240 vagas, apenas 20 ainda estão abertas para início neste semestre. Para se inscrever, é preciso ir até a sede da Secretaria de Educação da capital. Lá também é possível buscar o curso nas 39 escolas municipais que oferecem aulas em outras regiões da cidade. Os aquecedores são grandes vilões, tanto os modelos a gás como os elétricos, quando não utilizados corretamente ou ao fim a que se destinam. Mais do que a permanente vigilância do equipamento enquanto ele está em funcionamento, é importante estar atento ao alto consumo de energia elétrica dos aquecedores, que demanda uma instalação adequada, capaz de suportar sua potência. A não observação deste ponto deixa o ambiente mais propenso ao risco de curto-circuito, superaquecimento da fiação e faíscas, que invariavelmente podem causar um incêndio, ainda mais se estiverem próximos a tecidos, madeira e outros materiais inflamáveis, que é algo comum em casas e apartamentos com espaço reduzido. Engenheiro eletricista há mais de 20 anos, Gilson Della Valentina destaca a importância do conforto trazido pelos aquecedores, mas enfatiza, cuidado é indispensável. Nas nossas casas nós trabalhamos mais com aquecedores do tipo filamento com vento. Como esse filamento é exposto, ele é fácil, ele é possível de uma criança tocar o dedo no filamento, ele é possível de você estar andando dentro de casa, bater no cabo e ele virar e cair em cima de um tapete ou encostar em um sofá ou numa toalha. A gente diz que esses aquecedores de filamento direto são os que mais causam acidentes. Ele tende a tirar a umidade. Então se você escolher um aquecedor para um ambiente fechado, a tendência é que você tenha ao longo de uma tarde, de um dia, de um período, o ressecamento de narinas, porque ele vai começar a ressecar o ambiente. Ah, mas então é bom a gente pegar um aquecedor e botar ele para secar roupa? O aquecedor para secar roupa é chamado secadora de roupa. E é aí que as coisas se complicam. Utilizar o equipamento para outro fim, diferente ao que ele se destina. Colocar a toalha para dar uma aquecidinha sobre o aquecedor para não sofrer tanto ao sair do banho. Aquela meia ou camiseta que está quase sequinha, falta só um pouquinho, pode terminar assim, com o equipamento derretido e que, por sorte, não causou um dano maior a toda a residência. Neste caso específico, foi uma toalha úmida que poderia secar mais rápido. Utilize seus equipamentos para o fim a que eles se destinam, para não ter surpresas. Um aquecedor, ele tem que estar ligado a uma tomada que aguente no máximo 10 amperes, no mínimo 10 amperes. Se a tomada for de menor de 10 amperes, a tendência é de você queimar a tomada, queimar o cabo dela e a conexão num local que você não está enxergando. Dicas de ouro para manter a casa aquecida, confortável e com segurança, de acordo com os nossos especialistas consultados. Nas lareiras, em particular, deve-se observar sempre que aquela grade de proteção que tem na frente das lareiras, normalmente tem nas lareiras, seja preservada, não se tire aquela grade. E, porque, através daquela grade ali, podem, se não tiver aquela grade, pode saltar fagulhas da lenha e cair em cima de tapetes próximos e aí, sem causar um incêndio. Uma queima lenta, que seja, mas pode acabar agravando. Os fogões da lenha, é importante sempre estar fechada a porta do fogão. Você dormir com o aquecedor ligado, primeiro é que você não controla a temperatura que vai ficar o quarto, que pode ficar extremamente quente. Segundo, que você coloca, deixa uma tarefa muito grande para o Zanjinho, ir lá para ficar cuidando o teu quarto, porque, de fato, você vai, de algum jeito, ou levantar à noite e tropeçar naquilo que está ligado, ou, num movimento, cair uma toalha, uma roupa, ou qualquer coisa em cima e começar um incidente. Legenda Adriana Zanotto